5, 4, 3, 2, 1 O objetivo será desbloqueado em 30 segundos 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 Vamos lá, órbita! Não tem como você fazer! Recuem! Meu aroturbo tá aqui! Recuem! Não podemos deixar eles pegarem o robô! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Se eu tenho que ir! Eu tenho que ir! Vamos lá?! Vamos lá! O que é isso? 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 O que é isso?